TV Centro-América, é bem Mato Grosso. Oi amigos, muito boa tarde. Olá, boa tarde pra você. A edição especial do MTTB deste sábado começa com imagens ao vivo da capital, tarde de sábado, já quente, céu aberto. E veja só o que preparamos pra você. Susto em uma das avenidas mais movimentadas de Cuiabá. Caminhão derruba postes e duas pessoas ficam feridas. Você e o trânsito. Campanha quer conscientizar moradores de Tangará da Serra. Tem cuidado da sua alimentação? Batata frita ou um prato de saladas? O MTTB testou o apetite da população. E por que elas estão bebendo mais? Ao vivo a gente ajuda você a entender essa mudança de comportamento das mulheres. De Sinop e o Direito do Cidadão. Quais as orientações que você levou, pra você que levou um produto pra arrumar e nunca mais voltou pra buscar. E também os monstros da criação. Nós vamos conhecer os melhores do prêmio TVCA de Criação e Vida de Mato Grosso. Fique com a gente, o MTTB já está no ar. Vamos começar então o MTTB de hoje. Um susto hoje cedo em uma das principais avenidas de Cuiabá. O motorista de um caminhão tentava estacionar quando bateu no poste. O impacto foi tão grande que acabou derrubando três postes. Houve danos materiais e duas pessoas ficaram feridas. É necessário tomar essas precauções, né? Pra evitar esses acidentes e evitar que a gente noticie esse tipo de informação aqui, né? É, e pelo jeito os alunos das escolas de Tangara da Serra aprenderam direitinho a lição. Vão repassar o que é mais importante, né? Só que a campanha continua. Por isso a gente vai agora ao vivo pra Tangara da Serra. Porque quem traz os detalhes é a Tainara Andrade. Oi, Tainara. O que os alunos e a comunidade em geral vão poder conferir aí? Boa tarde. Boa tarde, Marina. Olá. A programação vai ser especial. O piloto, Gilmar Flores, o Joaninha, que está aqui com a gente, vai se apresentar logo mais às 20 horas aqui na Praça dos Pioneiros. E todo tamanho, né? Ok, Luiz, muito obrigada pela sua participação. Voltamos com vocês. Obrigada, Tainara, pelas informações. Abraço a todo mundo de Tangara. Bom, hoje é um dia de festa em Tangara da Serra, mas principalmente de conscientização no trânsito. Ainda mais no fim de semana, né? Que as pessoas costumam exagerar um pouquinho mais na bebida. Veja só, Lagoa Encantada, o nome é atrativo, não é? Bastante, né? Pois é, mas os moradores da região do CPA reclamam do cheiro insuportável. É que lá existe uma estação de tratamento de esgoto. Só que problemas no sistema não têm conseguido impedir o odor forte do local. E com o clima seco, a tendência a piorar ainda mais. Este casamento... ...e a parte de oficializar a compra e a instalação desses aeradores. Hora de falarmos da previsão do tempo. As imagens ao vivo são de Cuiabá. Neste momento, 32 graus. Faz calor na capital. A umidade do ar está na casa dos 36%. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos lá para Tangara da Serra para ver como está o céu da cidade. Algumas nuvens. Neste momento, temperatura de 31 graus. Tempo aberto na cidade. Não há previsão de chuva para hoje. Detalhes da previsão do tempo para outras regiões? Confira agora no mapa. A umidade segue levada neste fim de semana no noroeste de Mato Grosso. Onde o sol aparece entre muitas nuvens. E há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. O sol brilha forte. E o tempo fica seco nas demais áreas do estado. Máximas de 28 em Chapada dos Guimarães. 29 graus em Alto Taquari. Em Mato Pau, os termômetros devem atingir os 32 e 33 graus em Nobres. Em instantes, uma exposição de carros antigos. Espere para saber onde é. E ainda o teste do MTTV. O que você anda comendo, hein? Batata frita ou salada? Qual será o resultado do nosso teste? Nem pense em sair daí. O MTTV volta já agora. 1 e 9. E ainda, desvia de recursos públicos mediante entrega parcial das encomendas. Bom, daqui a pouco tem o Lucas de cena chegando. Eu já vi a Kelly ali, viu? Tem alguma coisa curiosa. Ela já apareceu para mim. Alguma coisa eles estão preparando. Aliás, o Lucas está cheio de surpresas todo sábado. Lucas, cadê você? Boa tarde para você. Apareci. Apareci. Cheio de surpresas realmente. Boa tarde para você. O que tem no TVC Esporte hoje, Lucas? Olha, tem muita coisa legal. O TVC Esporte está recheado. Boa tarde, Marina. Boa tarde a você que está nos assistindo. Olha, eu bati uma prosa. Tive um dedinho de prosa com os profissionais do roteio. E lá eu conheci a famosa queima do alho. Olha, falando de comida aí. Que comida saborosa esse pessoal faz, viu? Tem ainda uma família unida pelo esporte. Que é a história de duas gerações apaixonadas pelo vôlei. Vamos também falar sobre o Mato Grossense. Que foi convocado pelo Mano Menezes. Para os próximos amistosos da seleção brasileira. E para completar a tarde, rafting. E sabe onde? Em Sapezal. Uma beleza de lugar e com altas corredeiras. Como se só isso não bastasse. A gente ainda tem visita e luzes dos vovôs. Como esses que a Kelly Áfila vai nos mostrar agora. Boa tarde, Kelly. Olá, boa tarde. Lucas, Marina, Frigo, Anderson. Todo mundo que está ligado aqui no MTPP Primeira Edição. Olha só esse vovô ilustre que eu estou aqui. Que daqui a pouquinho eu vou dar uma voltinha. Com certeza que eu não vou resistir. Esse Opala 72. Olha só que modelo legal. É um dos exemplos que tem aqui. Mas tem muito mais também. A gente vai mostrar alguns. Aí o Serginho vai mostrar tudo. Porque é claro, a gente vai fazer um suspense. E eu vou conversar rapidinho com o Robson. Que é o proprietário desse Opala. Duas portas original. E o Robson vai contar rapidinho desse Opala. Outros carros que estão aqui. E a gente vai ter muitas surpresas, claro, no TVC Sport. Não é mesmo, Lucas? E como tem surpresas hoje no TVC Sport. Então, encontro marcado com você, meu amigo, minha amiga. Depois do MTPP Primeira Edição. Que agora segue com a Marina e com o Frigo. Olha, vocês estavam falando de alimentação, exercício. Hoje o TVC Sport é tão movimentado que é perigoso a pessoa que estiver sentada no sofá até perder algumas calorias, viu? Lucas, agora você some aí ou não tem jeito? Acho que dá pra sumir assim, tipo, bum. E deu tchau, Lucas, até o TVC Sport. Bom programa, viu? No próximo bloco, vamos falar sobre a saúde da mulher. Um alerta, elas estão bebendo mais. Ao vivo a gente vai entender por que pra elas os riscos são bem maiores. E ainda, os monstros da criação que foram os vencedores do Prêmio TVC de Criação em Vídeo 2011. Agora, uma e vinte e quatro, o MTPP vota já. O sistema famado torna a pública... Juntos por Cuiabá. O assunto é sério. A gente fala de saúde. Você conhece alguma mulher que enfrenta o pesadelo do alcoolismo? Pois é, infelizmente, o número de mulheres dependentes da bebida alcoólica vem aumentando no país. É, e este é um problema de saúde pública, né? Por isso, a gente vai conversar agora ao vivo com o Flávio Santos, lá em Rondonópolis, que acompanhou o drama de muitas mulheres, não é, Flávio? Em busca de tratamentos em algumas unidades de saúde. Boa tarde pra você. Boa tarde, Marina. Frigo, boa tarde a todos. É isso mesmo. Eu conversei com algumas e são histórias de busca pela superação. Elas também relatam os malefícios que o alcoolismo pode prejudicar toda a família. E uma pesquisa do Ministério da Saúde revela que as mulheres estão realmente, cada vez mais, consumindo bebidas alcoólicas. Como vamos ver na reportagem. Procurar o tratamento que esse tabu possa ser quebrado, né, Marina? E frigo. Verdade, Flávio. Obrigada pela participação. Abraço a todo mundo de Rondonópolis. Mulheres e homens, né? Esse é o nosso recado, então, hoje. Sabe que é importante até a própria sociedade, né? Ela tem que aceitar e entender que é, sim, uma doença. Se tem tratamento. E depois do intervalo, você já levou algum produto para o conceito e esqueceu de pegar depois? Saiba quais são os direitos do consumidor nesses casos. E quem são os melhores da propaganda em Mato Grosso. É o prêmio TVCA de criação e vídeo. Voltamos já agora, 1h32. Quem vai esclarecer as suas dúvidas é o Henrique Molinari, lá em Sinop, que ele está com o gerente do PROCON, do município. Mas primeiro eu quero saber, você também é um consumidor esquecidinho, Henrique? Boa tarde. Boa tarde, Marina. Boa tarde para você também, frigo. Olha só, eu não sou desses consumidores esquecidos. Já que estamos falando em esquecimento, é importante lembrar para o pessoal que nos assiste os direitos e também os deveres quando o assunto é levar produtos para o conserto. E sobre esse assunto, eu converso com a Ivete Malman, que é coordenadora do PROCON aqui em Sinop. Ivete, a primeira pergunta foi levantada na reportagem. O prestador... ...período de guarda e também... ...comações, uma ótima tarde para você. Então, Marina, então, frigo, sem sombra de dúvidas, o consumidor deve ter uma coisa, que é consciência. Ou seja, se ele vai levar um produto para consertar e vai demorar um pouquinho, ele deve avisar o empresário para evitar futuros problemas. Afinal de contas, é conversando que a gente se entende, não é verdade? Sem dúvida, Henrique. Obrigada, viu? Boa tarde para você e para todo mundo de Sinop. E na dúvida, um calendário e uma agenda já resolvem, né? E uma economia também. Com certeza. Porque a gente não vai buscar por falta de dinheiro. Bom, a gente encerra essa edição com os monstros da criação. Ontem à noite foi a festa para escolha, aliás, para divulgar os nomes dos ganhadores, do pessoal que trabalha com a propaganda em Mato Grosso. Inclusive, você que anunciou o nome dessa galera toda. É verdade. Eu estava lá apresentando o prêmio, teve esse ar de criação em vídeo, o 14º, eu e nosso colega Eduardo Brambila. Brambila foi uma festa incrível e um estímulo à criatividade de quem faz intervalo comercial, né? E olha só, nessa festa também foram apresentadas muitas outras novidades. Eles superaram todos os limites. Fizeram dos espaços da programação. Que festão, hein? Pois é, muito bonito. Eu quero saber se você fez festa no AP. Não, a gente só acompanhou o prêmio mesmo, viu? Mas foi muito bacana, parabéns a todo mundo e até o ano que vem, né? Exatamente. Assim a gente encerra essa edição especial de sábado. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Então, aproveite e vem o seu sábado. Um ótimo fim de semana. E aí Abertura Neste domingo tem as emoções